Olá, nesse tutorial nós vamos aprender algumas informações a respeito das configurações de layers e do CTB, e qual que é a sua importância e porque que a gente tem que utilizar, porque que é importante saber fazer essas configurações. Aqui no layout eu vou fazer todo o procedimento como se eu fosse imprimir uma prancha geral PDF. Ali na parte do plot style eu coloquei o CTB, e agora vocês vão ver. Quando eu clico aqui no preview a gente consegue ver todas as informações de maneira separada. Vocês percebem que a linha do terreno é mais grossa do que a linha com as informações do tubo, é mais grossa do que a linha dos aspersores, é mais grossa do que a própria linha da tabela e linha de texto e configurações do bloco. Cada uma tem a sua espessura e isso é de maneira hierárquica. E onde a gente consegue configurar isso? Aqui na parte do plot style a gente clica em modify, e aí aqui o que a gente configura é que nós temos uma gama de cores. O que isso significa? Cada cor dessa que a gente utilizar no projeto, na hora de criar um layer, a gente vem ter uma configuração de cores, de como que vai aparecer essa cor, qual que é a sua espessura de linha, como que vai ser a linha, e aqui por exemplo de maneira hierárquica, a cor número 1, 2, 3, por exemplo, a número 3, 0.3. Então o que for de verde desenhado de linha lá vai aparecer com essa espessura de 0.3 na hora de plotar e na cor preta, por exemplo, a color 4 e 0.4. A gente busca respeitar essa ordem de cores, não necessariamente tem que ser essas cores, mas geralmente é conhecido dessa forma e a gente tem que se tentar isso, por exemplo, a linha do terreno vai ser mais grossa do que a linha de uma parede de uma casa, as informações de texto tem que ser em linhas mais finas, essas coisas são muito importantes e fazem toda a diferença na hora de gerar a prancha, porque senão a gente vai gerar uma coisa que a gente não vai conseguir ler direito. Por exemplo, aqui essa cor, se a gente fosse configurar a gente poderia colocar essas informações. aqui, a gente vai gerar o PDF, a gente vai gerar aqui no caso, e quando a gente volta lá no modelo, a gente pode configurar os layers, as propriedades, por exemplo, vou fechar aqui, aqui no modelo, ali nos layers, as propriedades dos layers, a gente pode configurar por ali, configurar a cor, o nome, inclusive como vai ser a linha, se vai ser contínua, se não vai ser contigada, espessura, se vai aparecer ou não na hora de plotar, a gente consegue ter esse controle por aqui. E aqui, nessas camadas de layers, a gente consegue criar um novo layer, criar uma nova camada e todas as informações a respeito de configuração de layers. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido a importância da configuração e da parte hierárquica. Até a próxima.